Beijo de língua Amor cancelado A gente tá vivendo juntos, separados Quem sou eu? Quem é você? Não dá pra saber Nosso amor tá irreconhecível Fala comigo Nem que seja pra dizer um tchau Tchau, 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 tchau Esse silêncio tá fazendo mal Mal, 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 mal Quem sou eu? Quem é você? Não dá pra saber Nosso amor tá irreconhecível Fala comigo Nem que seja pra dizer um tchau Tchau, 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 tchau Esse silêncio tá fazendo mal Nem que seja pra dizer um tchau Tchau, 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 tchau Esse silêncio tá fazendo mal Por essas e outras o clima gelou Comprei cama nova Paguei seis parcelas Amor cancelado A gente tá vivendo juntos, separados Quem sou eu? Quem é você? Não dá pra saber Não dá pra saber Nosso amor tá irreconhecível Fala comigo Nem que seja pra dizer um tchau Tchau, 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 tchau Esse silêncio tá fazendo mal Mal, 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 mal Quem sou eu? Quem é você? Não dá pra saber Nosso amor tá irreconhecível Fala comigo Nem que seja pra dizer um tchau Tchau, 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 tchau Esse silêncio tá fazendo mal Nem que seja pra dizer um tchau Tchau, 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 tchau Esse silêncio tá fazendo mal Tá fazendo mal